Oi, eu sou o Wanderlei e eu tô fazendo esse vídeo porque nessa madrugada do dia 8 de abril de 2015 minha avó veio a falecer por conta de um problema no morrinho eu queria fazer uma pequena homenagem pra ela porque ela sempre ajudou muitas pessoas sempre rezando muito fazendo tudo o possível e vai deixar muita saudade então eu quero agradecer por tudo, Val e você tenho certeza que a senhora tá no lugar e melhora a dor mas eu tenho certeza que a senhora vai tá sempre aqui comigo obrigado